o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim tá bom hoje vamos reciclar mais uma vez essa garrafa até velhinha a garrafa pet então não queria jogar ela fora para não agredir o nosso meio ambiente então resolvi fazer um pouco espinho com ela um vasinho é imitando porco espinho tá bom então o que é que vamos fazer aqui ó vamos tirar essa 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 parte aqui ó da garrafa o que eu e agora a gente faz isso aqui tem essa marcaçãozinha aqui da garrafa ó aqui onde vai ser a cabeça do nosso porco espinho só assim ó tá bom aí eu vou diminuir aqui um pouco essa garrafa ó pessoal fica assim ó que é o focinho vou medir aqui ó três dedos para baixo e colocar aqui essa parte da cabeça aí com essa fita crepe vamos prender isso aqui agora vou só preparar aqui a os nossos tecidos para a gente começa a envolver isso aqui na lata de cimento e aí e aí e aí e aí Ó pessoal, fica assim, agora vamos esperar secar, pra gente começar a preencher, tá bom, e deixa secar na sombra, essa peça aqui, pessoal, agora vamos dar uma preenchida aqui de massa, vamos umedecer, a massa que vamos usar é essa mesma que a gente usa aqui no canal, que é um adecimento para uma de areia, e eu vou deixar a receita dela aqui nos cards, tá bom, de informações e na descrição desse vídeo, e agora vamos só começar a dar um preenchimento nessa peça, depois a gente modela, primeiro preenche, tá bom. Música 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 Pessoal, vamos fazer esse preenchimento aqui só, aí amanhã a gente continua, tá bom. Música 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 Tchau. 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 Tchau.